Já foi detido um suspeito de ter ateado fogo no interior da Embaixada de Portugal na Suécia. O edifício integra também as Embaixadas da Argentina, da Tunísia e da Bélgica. Pelo menos três pisos foram afetados e 14 pessoas ficaram feridas. Não há notícia de portugueses entre as vítimas. Em Lisboa, o Ministro dos Vais dos Estrangeiros negou tratar-se de terrorismo. O Olá vai querer que tenha sido um ato isolado de uma pessoa que estava perturbada, que exigiu-se falar com o responsável da secção consular portuguesa, pedido que foi evidentemente satisfeito, e que antes mesmo de ter a conversa que exigia ter, teve este gesto criminoso de provocar um incêndio, abandonando, fugindo ao mesmo tempo. Os bombares e a polícia foram rápidos a chegar ao local. Uma caça-homem foi lançada com base numa descrição dada por testemunhas. Pelas duas da tarde, um suspeito foi detido e interrogado, enquanto os bombares continuaram a combater as chamas no edifício, entretanto evacuado.